Celestial, Pai querido, Pai amado, Deus, diante da sua maravilhosa graça, diante da tua presença, nós queremos entregar esse bairro em tua presença, entregamos Marechal Hermes em tua presença, dando livramento, guardando, dando livramento de todo mal, toda bala perdida, todo sequestro, dá livramento do homem mau, do homem sanguinário, do homem astuto, do homem violento, Deus, dá livramento de acidente, Deus, guarda, Pai, todos os comerciantes de Marechal Hermes, toma, Senhor, os taxistas em tuas mãos, Pai, no nome de Jesus, aqueles que estão passando por este lugar, que estão, Pai, indo ao seu trabalho, seus afazeres, que o Senhor, Pai, venha falar de uma forma poderosa nesta manhã, Senhor, nos livra, nos guarda, fala conosco, receba a nossa adoração nesta manhã, o nosso culto, Pai, a ti nesta manhã, oferecemos ao Senhor, Pai, nós cremos, Senhor, que estamos aqui, para cumprir a tua palavra, que está escrita em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, e é por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo, quem não crê, já está condenado, estamos aqui numa missão, Senhor, estamos aqui para salvar aqueles que estão perdidos, pois a tua Bíblia fala isto, que o Senhor enviou o teu filho amado, para te salvar, curar e libertar, Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, é o que nós oramos a ti, no nome de Jesus, amém. Salmo 121, vai dizer assim, Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o seu povo, o meu socorro vem do Senhor, que não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, e esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sobra e a tua direita, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém.